Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foi todo o meu processo do Green Card. O meu Green Card foi por casamento, então tem outras maneiras de você entrar no processo pra conseguir um Green Card, mas eu vou falar da minha experiência, que foi através do casamento. Então eu vou falar pra vocês dos documentos que a gente enviou, do valor que a gente pagou no processo todo, do, da entrevista e do prazo. Então quanto tempo, desde o dia que a gente casou até o dia que eu recebi o Green Card, quanto tempo a gente esperou pra que isso acontecesse. Eu vou seguir uma linha cronológica que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu gravei um vídeo que eu vou colocar pra vocês, no meio desse vídeo, mostrando todos os documentos no dia, exatamente no dia, que eu enviei todos os documentos pra USCIS, que é o órgão que é responsável por esses processos. Então o nosso casamento civil aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2019, então há mais de um ano atrás. E depois que a gente casou no civil, a gente recebeu a nossa certidão de casamento no mesmo dia, porque eu fui lá na corte e levei o papel onde a gente assina e preenche, e aí eles já me entregaram as certidões de casamento. Quando você for fazer isso, tenha certeza que você tenha mais de uma cópia. Geralmente eles te entregam duas cópias, se não me engano, duas ou três, e eu pedi uma cópia extra, e aí eu paguei 3 dólares. Eu acho que se você fazer isso um pouco depois, se não for no mesmo dia, é um pouquinho mais caro, se não me engano. Mas na época eu paguei 3 dólares pra pegar uma cópia extra, então a gente tinha 4 cópias. Nós optamos por fazer todo o processo sozinhos, até porque o Steve já tinha feito esse processo antes, porque ele já tinha casado antes com uma outra brasileira, então ele já sabia mais ou menos como que funcionava esse processo. Você pode optar por pagar um advogado, e aí se você pagar o advogado, você vai ter que acrescentar o valor do advogado nesse valor total que eu vou passar pra vocês no final do vídeo. Mas nós fizemos sozinhos. Aqui em Utah, um advogado cobra em média de 1.000 a 2.000 dólares pra fazer esse processo. Em outros estados, tem advogado que cobra 600 dólares. Na Flórida, por exemplo, tem uma advogada que cobra 600 dólares. Eu não tenho contato dela, eu só sei que ela cobra esse valor, eu nem lembro do nome dela, porque uma pessoa que eu conheço fez com ela. E tem outros estados que cobram 4.000, 5.000 dólares, então vai depender da sua região. Então nós enviamos todos os nossos documentos pra dar início ao nosso processo no dia 25 de abril de 2019. Então, dois meses depois que a gente casou, a gente enviou os documentos. Por que a gente demorou dois meses? Porque a gente tava preenchendo tudo sozinho, então a gente tinha que preencher com calma, ver se tava tudo certinho. Eu tive que pegar a minha certidão de vacinas com a minha mãe, então ela me mandou, e eu tive que fazer também a tradução da minha certidão de nascimento. Então, tudo isso vai demorando, demorando mais um pouquinho, demorando mais um pouquinho. E eles mesmos falam que não é bom você casar e já entrar com o processo imediatamente. É bom você esperar pelo menos aí uns 30 dias. Então a gente acabou enviando dois meses depois. Agora eu vou colocar aqui pra vocês o vídeo do dia que eu enviei, porque eu falo de cada documento que a gente enviou. Então cada formulário que tava dentro da nossa pastinha que eu enviei pra eles, eu estou especificando nesse vídeo. Bom, vamos lá. Era pra eu ter gravado isso em casa, mas eu esqueci, então eu tô gravando agora. A gente tá mandando quatro fotos pra passaporte. Na verdade, precisa de duas, mas eu tô mandando mais. dois cheques, um no valor de 1.225, o outro no valor de 535. E esses cheques têm que ser mandados no nome do Departamento, U.S. Department of Homeland Security. Aqui é uma carta falando tudo que a gente tá enviando, então são todos os formulários, documentos e etc que a gente tá enviando, junto com o processo. Aqui tem o cheque falando que é 1.140 pro formulário 485, 85 pras biometrias e 535 pro formulário I30. Porque eu não vim com visto de noiva, então todo mundo que não vem com visto de noivo ou de noiva tem que pagar esses 535 dólares. E aqui é só um resumo de tudo que a gente tá enviando. Do outro lado a mesma coisa, só terminando o resumo e a minha assinatura. Então aqui a gente começa com os formulários. Esse primeiro formulário é o 485, que a gente tá pagando 1.140 dólares. Além desse, a gente tem o formulário I30, que é a petição pra... Enfim, não sei, não sei traduzir isso daqui não. Eu sei que esse aqui é pra residência permanente e ajuste de status. Esse daqui é pra... É o Steve que faz esse formulário, ele que preenche, né? Solicitando por mim. Aí tem o I30A, que são informações suplementares pra esposa, que tá sendo beneficiada. Essa parte de cima a gente não preenche, tá? A gente só preenche o restante. Ah, aqui é... Qual que é esse? O 864, o formulário. Todos esses formulários vocês encontram no próprio site da USCIS. Aqui, ó. USCIS. Esse é o 864. Aqui tem os textos do Steve, que ele tá mandando junto, que é a declaração de imposto de renda. Tem o formulário I765, que é a aplicação pro Work Permit, pra poder trabalhar. Autorização de trabalho. Esse aqui é o 131. E 131 que é a aplicação pra... Autorização de viagem, pra poder sair do país, que vem junto com o Social Security, quando pede assim. Ou então você pode não pedir e esperar pelo Clean Card. Aqui é só uma... Um formulário pra você colocar os seus dados de e-mail, pra você poder receber as autorizações por e-mail. Esse aqui é a minha certidão de nascimento, que foi traduzida. Então, tem esse certificado aqui na frente, de tradução. Aqui atrás tem uma outra folha com a tradução. E depois tem a minha certidão, o xerox da minha certidão, né? São duas páginas. Depois aqui tem a certidão de nascimento do Steve, tem o meu passaporte, a cópia do meu passaporte novo, a cópia do meu passaporte antigo. E também tem... Esse é o meu passaporte antigo. E aqui também tem uma cópia do meu visto. De turista. Essa aqui é a minha I-94, que você pega online. Então, é mostrando quando você entrou no país e tal. Aqui tem o nosso certificado de casamento, que é uma cópia comum. E aqui atrás tem um... Esse trato de banco. Só provando que a conta de banco tá no nome de nós dois, né? Que é a prova de casamento. De vida conjunta, digamos assim. Aqui nesse outro envelope a gente colocou algumas fotos. Ele já tá fechadinho, mas eu coloquei umas 15 fotos aqui dentro. Você pode colocar quantas você quiser. Na verdade não é nem obrigatório enviar fotos, mas a gente resolveu enviar. E nesse envelope aqui tem os meus exames médicos. Aqui também tem a cópia da minha carteira de vacinação do Brasil. Não precisa traduzir. Eu paguei 305 dólares pra fazer tudo, né? Já vem lacradinho assim, porque a gente não pode abrir. Então, pra consulta foi 160. E os exames que eu fiz no total deu 305 dólares. Eu não precisei tomar nenhuma vacina. Mas se eu precisasse tomar, ia dar um pouquinho mais caro. Então depende da quantidade de vacinas que você precisa tomar. Agora que vocês já viram todos os documentos que a gente enviou, eu vou falar um pouquinho sobre os valores. Então a gente teve que mandar dois cheques pra eles, como vocês viram aí que eu mostrei no vídeo. São money orders. Então são cheques que você compra. Então tem pra vender no Walmart. Se você morar na Flórida, tem pra vender no Publix. Então você vai nesses lugares. Ou até mesmo no seu banco. O nosso a gente comprou no Wells Fargo, que é o nosso banco. E você pode pagar tanto em cash, quanto em cartão. Então a gente pagou no cartão de crédito. O que é ótimo, porque você tem um prazinho a mais pra poder pagar aí o valor dos cheques. Então a gente mandou dois cheques. O primeiro é no valor de 1.225 dólares, sendo... 485. Vamos ter paciência com a coleguinha aqui que tá tendo dificuldades. 1.140... 1.140 dólares. Não sei o que tá acontecendo comigo hoje. 1.140 dólares. Formulário I-485. 1.140 dólares do formulário I-485. Agora foi. E 85 dólares da biometria. Então esses dois valores foram num cheque só. E tava escrito no site da USIS que podia mandar esses dois valores juntos. E o outro cheque de 535 dólares foi pro formulário I-130. Então esse formulário você só tem que preencher se você não vier com visto de noiva ou noivo. Se você vier com esse visto pros Estados Unidos, você já pagou essa taxa. Então você não precisa mandar esse formulário. E não precisa pagar essa taxa de 535 dólares. Então essas foram as duas money orders que a gente mandou. Que eu tô falando que foram cheques. São cheques, mas eles são cheques especiais, digamos assim. Além disso, nós pagamos 305 dólares pros exames médicos. Esse valor, ele pode variar de acordo com o estado que você mora. E também de acordo com a quantidade de vacinas que você tem que tomar. Como eu tava grávida na época que eu fiz esses exames, a única vacina que eu precisava tomar, que é a vacina anti-tétano, vacina pra tétano, algo assim, eu não pude tomar por causa da gravidez. Então eu tive que ir no meu médico. Meu médico escreveu uma carta explicando por que eu não poderia tomar essa vacina. E aí essa carta eu tive que levar lá na clínica que eu fiz os exames pra eles poderem validar a carta e colocar junto com os meus exames. Então se você tiver que tomar alguma vacina, se você não tiver a sua carteirinha de vacinação, que pode, inclusive, minha mãe me mandou por e-mail. Então você pode receber por e-mail de alguém do Brasil, imprimir e colocar junto no processo. Não precisa traduzir, não precisa de nada. É só você colocar junto e você tem que entregar lá na clínica que eles vão colocar junto com todos os seus exames, tá? Se você não tiver, você vai ter que tomar todas as vacinas e aí vai acabar saindo um pouco mais caro. Como eu tinha e eu tava com todas as vacinas em dia, com exceção da vacina anti-tétano, eu não precisei tomar nenhuma, mas eu tive que fazer vários exames. Então desses 305 dólares, 160 dólares foi da consulta e aí também depende do lugar que você vai fazer, tem que ser um lugar específico que vá fazer esse exame para o seu processo de green card. Não pode ser qualquer clínica, tá? Tem que ser uma clínica específica. E aí você entra no próprio site da USCIS e eles têm uma lista das clínicas que são cadastradas com ele de acordo com o estado que você mora e aí você marca e vai lá fazer os seus exames. Então foi 160 da consulta e 145 dos exames que eu tive que fazer. Então eles tiraram lá várias ampolas de sangue para fazer vários exames e demora uns diazinhos para ficar pronto. Então quando fica pronto, eles te ligam, você vai lá buscar, é um envelope lacrado como eu mostrei no vídeo para vocês. Você não pode abrir. Você simplesmente vai pegar esse envelope e vai colocar junto com o seu processo. Dentro desse envelope tem um formulário que você preenche. Você pode tanto preencher ele em casa, ele também está na lista dos formulários no site da USPS. Se você não tiver esse formulário, não tem problema. Lá na clínica eles vão te pedir e se você não tiver, você vai preencher junto com eles. E eu também gastei 30 dólares para fazer a tradução juramentada da minha certidão de nascimento. Então você tem que mandar a tradução juramentada junto com uma cópia da sua certidão de nascimento que não precisa ser cópia autenticada, pode ser uma cópia comum. Então esse foi o valor, né? Os valores que eu gastei para os documentos e para os exames. E além disso, eu gastei 14 dólares com o correio. Então eu mandei express, mandei a opção mais cara, porque eu queria que chegasse mais rápido, né? E eu gastei 14 dólares com isso. No total, o meu processo inteiro me custou 2.109 dólares. Esse foi o valor total com todas as taxas, com todos os exames e até com o correio incluído. Então eu acho que não é um valor tão alto assim, mas se a gente for considerar 2.100 dólares, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Mas vale a pena. Porque, né, é pelo seu processo de green card. Vale ressaltar que se você pedir a autorização de viagem, ele vai chegar junto com o seu work permit, que vai chegar antes do seu green card. Geralmente chega antes, tem gente que chega junto, mas o meu chegou antes, de todas as pessoas que eu conheço, chegou um pouquinho antes, até mesmo deles marcarem a entrevista de green card. e se você pedir essa autorização de viagem, vem no seu work permit, escrito que você pode viajar para fora do país e você não tem que pagar nada por isso. Então é uma opção que você pode fazer sem custo extra. E é totalmente opcional, se você não quiser pedir por essa autorização de viagem, você não precisa, mas aí você não pode sair do país enquanto o seu green card não chegar. Certo, então enviamos todo o nosso processo no dia 25 de abril e no dia 28 de maio, um mês depois, um mês e três dias depois, chegou a carta para a gente falando que o nosso processo estava aberto, que eles receberam o nosso processo e que eles vão começar a trabalhar nele. Dois meses depois, no dia 30 de julho, a gente recebeu uma outra carta da USCIS pedindo alguns documentos que estavam faltando. Então se você fizer sozinho, sem um advogado e você cometer algum erro ou se você esquecer de mandar algum documento, eles vão te mandar uma carta pedindo os documentos que estão faltando e pedindo o formulário se você tiver preenchido alguma coisa errada. Então eles pediram para a gente um documento que provasse o divórcio do Steve, que ele divorciou, da ex-esposa, e a gente tinha completado tudo nos formulários falando que ele tinha divorciado, falando as datas e tal e todas as informações, mas a gente não mandou nenhum documento mostrando realmente que ele estava divorciado. Então eles pediram esse documento. Eles também pediram uma cópia de um documento de identidade dele que provasse que ele era americano, mesmo com todos os números de documento dele nos formulários, eles pediram isso. então a gente tirou uma cópia do passaporte dele e eles pediram também para eu reenviar ao formulário I-130A assinado. Então aparentemente eu esqueci de assinar alguma folha desse formulário. São muitas folhas e a gente tem que assinar muita coisa e com certeza esse passou despercebido e aí ficou faltando. Eles pediram para a gente enviar de novo. Então no dia 2 de agosto, mais ou menos aí três dias depois eu enviei todos esses documentos que estavam faltando. E no dia 30 de agosto eles enviaram a carta para mim pedindo para eu ir fazer a minha biometria. E aí vem a data e o horário certinho e o endereço que eu tenho que ir para poder fazer a minha biometria. Importante você saber que quando você vai fazer a sua biometria você também vai tirar a foto que vai ficar no seu work permit e vai ficar no seu green card. então vá arrumadinha porque aquela foto vai ficar assim por um bom tempo no seu documento, sabe? Eu sabia disso mas eu estava grávida, gente. Então sabe, meu rostinho estava bem enxado e tal. Não é a foto mais bonita do mundo? Não sei se vocês vão conseguir ver aí mas assim foi a foto que ficou tanto no meu work permit tanto no meu green card. Vou pegar o meu work permit para mostrar para vocês daqui a pouquinho. mas os dois cartões são bem parecidos. Então eu cheguei lá passei naquela maquinazinha assim de detector de metal entrei fiz a minha biometria eu acho que eu não fiquei nem 30 minutos lá dentro é muito, muito, muito rápido. Você entra faz a biometria e tira a foto e pronto está liberado. Então eles mandaram a carta no dia 30 de agosto eu fiz a minha biometria no dia 12 de setembro no dia 13 de setembro eu entrei no site coloquei lá o meu número do meu caso você pode ir acompanhando pelo site tá e no dia 13 no dia seguinte já estava lá que eles já tinham completado a minha biometria e feito o meu check ground sei lá eles fazem um eles conferem se você nunca foi preso se você nunca cometeu nenhum crime de acordo com a sua biometria então estava tudo ok no dia 7 de dezembro eu recebi o cartão do meu work permit então ali demorou agosto não, setembro outubro, novembro, dezembro três meses e geralmente é esse tempo que demora mesmo para eles mandarem o meu work permit e aí com o meu work permit eu fui na em algum lugar aí que eu esqueci o nome de social security number no escritório deles e solicitei o meu social security number e aí demorou mais uns três dias para chegar eu não precisava necessariamente ir lá solicitar mas como eu queria mudar o meu nome para o meu nome de casada eu fui e pedi para eles me mandarem já com o o sobrenome do Steve porque qualquer outro meu documento está com o nome de solteiro inclusive o meu green card a vantagem do meu green card estar com o meu nome de solteiro é que eu posso viajar para o Brasil com o meu passaporte de solteira não preciso fazer um passaporte novo então eu posso viajar para o Brasil com o meu nome de solteira e voltar sem problema algum porque está o mesmo nome tanto no passaporte quanto no green card então esse cartão vermelhinho aqui é o meu work permit está vendo é a mesma foto que eu mostrei no outro e esse aqui foi o que chegou no dia 7 de dezembro e esse cartãozinho aqui é que vem o meu número de social security number vem o meu número de social security porque number já é número então é um cartãozinho de papel mesmo sim um papel mais grossinho não é igual esses outros que é um cartão mesmo e esse aqui é o que veio já com o meu nome de casada esse é tipo o nosso CPF no Brasil então meu work permit chegou no dia 7 de dezembro e 10 dias depois no dia 17 de dezembro chegou a minha carta marcando a data da minha entrevista que foi marcada para o dia 16 de janeiro então no dia 16 eu fui lá no horário que eles marcaram que eu acho que foi as 9 e meia da manhã alguma coisa assim e a gente foi fazer a nossa entrevista a entrevista gente foi muito tranquila durou no máximo 30 minutos então a gente chegou lá eles começaram a fazer as perguntas de um dos formulários que eu mandei que eu já não lembro mais qual é então pergunta se eu já cometi algum crime se eu já tive se eu já tive alguma relação com tráfico de drogas tráfico de pessoas com prostituição com terrorismo essas coisas assim e aí eu fui respondendo depois ele começou a fazer algumas perguntas pessoais do tipo ah qual foi a última vez que vocês discutiram que inclusive tinha sido na noite anterior e aí você falou assim ah a gente não briga muito foi mentira foi ontem a noite papapapapapa então assim se vocês discordarem de alguma coisa não tem problema porque eles sabem que um casal não é perfeito e as pessoas pensam diferente não precisa ser tudo perfeitinho claro que vocês tem que ter um senso ali de bater com as perguntas mas quando é relacionado a isso tipo ah qual foi a última vez que vocês saíram juntos qual foi o último filme que vocês assistiram juntos E no nosso caso, qual foi a última discussão que vocês tiveram? Tipo, ele falou que a gente não tinha discutido Eu falei, discutimos sim ontem à noite Então não tem problema, sabe? Mas o básico vocês têm que saber Então ele perguntou também como foi o nosso casamento E aí a gente falou, ah, a gente só fez uma festinha e tal Porque o nosso casamento mesmo vai ser no mês que vem Porque a minha família vai conseguir vir do Brasil A família dele vai vir de Michigan Aí ele, ah, legal Aí ele perguntou se a gente conhece uma família do outro Aí eu falei que eu já tinha ido pra Michigan duas vezes Que eu conheci a família dele Que minha mãe veio quando a Melanie nasceu Então ele conheceu a minha mãe Mas ele conhece meu irmão por telefone, meu pai Essas coisas A Melanie entrou junto com a gente na sala de entrevista Então a Melanie era pequenininha, tinha Três, quatro meses Três meses, na verdade Ah, não sei, já até perdi as contas Mas ela entrou com a gente, ficou no carrinho super quietinha Ele não falou que ela não podia entrar nem nada E aí ele pediu também algumas fotos A gente foi mostrando, a gente levou muitas fotos E aí ele foi vendo as fotos De vez em quando ele perguntava, ah, quem é essa pessoa? É a sobrinha do Steve? Ah, quando que aconteceu isso? Ah, foi quando a gente viajou pra Michigan Foi nossa primeira viagem de avião com a Melanie e tal Então coisas básicas assim Além disso ele pediu a certidão de nascimento da Melanie Que consta o nome de nós dois Ele pediu também alguns documentos que provassem nossa vida conjunta Então ele pediu, não, a gente deu pra ele o seguro do carro Que tá no nome de nós dois O extrato bancário que a gente já tinha enviado Mas a gente levou um mais atualizado Conta de telefone que também tá no nome de nós dois Além disso ele perguntou também sobre a ex-esposa do Steve Porque ela também é brasileira E ela também passou por esse processo E aí ele perguntou como que eles tinham se conhecido e tal E ele perguntou pra mim se isso importa Eu não, claro que não Aí o Steve falou e tal Como que eles se conheceram E eles divorciaram E aí ele falou assim É, porque tem muita gente que vem de casamento Então acaba casando com duas pessoas da mesma nacionalidade Tipo, seja do Brasil ou de qualquer outro país Então é meio que uma bandeira vermelha Tipo, eles ficam mais alerta Quando a pessoa casa duas vezes Assim, casa, aí divorcia E aí depois casa de novo Porque pode estar vendendo o casamento Que não é o nosso caso E ele falou Não, eu não tô duvidando de vocês nem nada Eu só tenho que deixar claro pra vocês Que às vezes esses casos eles ficam mais de olho Porque pode ser que seja o caso E que não é o de vocês E eu acredito que não seja mesmo Mas só pra vocês ficarem cientes e tal E depois não tocou mais nesse assunto E aí quando a gente terminou a entrevista Ele falou Olha, tá tudo ok aqui por mim Tá tudo certo Agora a gente só tem que fazer um Checar de novo a sua biometria Que a gente já fez antes Mas a gente só vai fazer mais uma vez E se tiver tudo certinho Você vai receber o seu green card Em até duas semanas E foi isso A gente se pediu A gente saiu Foi super tranquilo A entrevista foi toda em inglês Porque eu falo inglês Mas se você não fala inglês E você precisar fazer entrevista Você pode pedir pra alguém pra traduzir Ou você pode levar alguém Pra poder fazer a tradução simultânea Cinco dias depois da minha entrevista No dia 21 de janeiro Eu recebi uma carta falando Que o meu green card foi aprovado Então foi super rápido Cinco dias depois Mas nessa carta ainda não vem o green card No dia 26 Foi exatamente dez dias depois Da minha entrevista Chegou um outro envelope Com o meu green card dentro Então, gente Foi muito rápido Depois da entrevista Em dez dias Já chegou o meu green card Tem gente que demora até três meses E tem gente que chega em três dias Então, assim Depende do lugar que você mora Se tiver muitos casos Pode ser que o seu processo demore um pouco mais E aí, um mês depois Foi o nosso selamento no templo Foi a nossa recepção Que a nossa família veio Foi exatamente um mês e três dias depois Que eu recebi o meu green card Que também não veio ao caso Não tem nada a ver com o meu processo Mas a gente já tinha programado Pra essa data E quando a gente entrou com o processo Eu achei que, tipo Nem teria chegado Quando a gente fosse fazer a minha cerimônia Mas Chegou Então, gente O meu processo Contando com o dia do meu casamento civil Demorou onze meses Se a gente for contar A partir do dia que eu enviei o processo Que a gente realmente entrou com o processo Foram nove meses Foi um processo rápido Tem gente que demora mais de um ano Tem gente que demora dois anos E aí, se o seu processo demorar dois anos ou mais Pode ser que você já receba o seu green card de dez anos O meu green card tem validade de dois anos E pode ser que a gente precise fazer uma outra entrevista Quando vencer esse green card Pra eu poder pegar o green card de dez anos Ou pode ser que não precise da entrevista Com o meu green card de dez anos Quando eu completo três anos de green card Então quando eu completar um ano Do meu segundo green card Que vão ser três anos no total Eu já posso entrar com o meu processo de cidadania Então eu vou mostrar pra vocês aqui Então eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença Entre um cartão e outro Então esse cartão vermelhinho aqui É o meu work permit E esse azulzinho aqui É o meu green card E esse aqui É o meu social security number card Então são esses os documentos Que você vai receber Eu espero que eu tenha ajudado Você que tá passando por Por esse processo de alguma forma Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Ou me manda uma mensagem lá no Instagram Que vai ser um prazer ajudar vocês E eu espero que você que tá passando por esse processo Seria também super rápido e super tranquilo Como foi o meu Eu acredito que se o meu não tivesse Faltado aqueles documentos Que eles mandaram a carta pedindo Teria sido ainda mais rápido Teria saído em talvez sete meses Então acho que demorou um pouquinho Por causa disso Que a gente teve que reenviar Alguns outros documentos Mas é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Um beijo Se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Se você gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário aqui embaixo Que eu adoro ler os comentários E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau